Minha vida é diferente da sua Eu não sou da sua rua Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe, sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Esse mundo não é meu Esse mundo não é seu Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe, sozinho